Se você está com uma viagem marcada, ou então está esperando um amigo ou familiar chegar de viagem, você sabia que não é necessário comprar um aplicativo ou baixar um aplicativo específico para consultar o status de qualquer voo. Imagino que você não sabia que o seu iPhone é capaz de fazer isso nativamente. Acertei? E agora, falando sério com você, eu não acredito que até agora você não se inscreveu no canal. Aproveite e toque no botão inscrever-se e logo em seguida toque no sininho para ser notificado assim que novos vídeos forem liberados. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Muitas pessoas baixam ou até compram um aplicativo específico para isso porque ele tem as suas vantagens. Como por exemplo, assim que você cadastra um determinado voo, você vai receber as notificações de quanto tempo falta para finalizar o check-in, quanto tempo falta para o avião decolar, que horas o avião vai pousar, como também em um único lugar, você vai ter todo o seu histórico de voo e consultar quando bem você desejar. Mas, eu imagino que você pode ser uma das pessoas que não quer todas essas informações. E agora é que eu vou te ensinar a consultar isso pontualmente, sem precisar de um aplicativo específico para isso. E assim, você não vai correr o risco de perder um avião ou então ficar naquela correria no aeroporto. Pegue o seu iPhone e abra o Safari. Isso mesmo, o Safari. Com ele aberto, você vai digitar na barra de endereço aqui em cima qual é o voo que você quer consultar. Lembrando, você não precisa se preocupar em separar as letras dos números. Pode colocar tudo junto. Vou colocar aqui, nesse caso, o voo JJ3827. Eu costumo muito pegar esse avião. E assim que você digitar, lembrando, precisa estar com a internet, vai aparecer logo aqui embaixo as informações. E para você ver todas elas, você vai tocar, aguarda um pouquinho, e aqui ele vai mostrar que horas o avião vai decolar, que horas vai pousar, se ele estiver em voo, vai mostrar onde o avião está passando e a duração do voo. Tudo isso nessa tela. Vamos agora fazer mais testes e ver se realmente ele consulta corretamente. Diga outro, Dudu. TP 70. TP 70. Vai sair do Galeão para Lisboa no dia 5 de fevereiro às 18h10. Acertei? Acertou. Show. Mais um. America Live. AA 930. AA 930. De Guarulhos para Miami. Show de bola. Agora que você aprendeu esse recurso super útil e prático, passe esse conhecimento adiante. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também saibam dessa funcionalidade maravilhosa. E aí, gostou? Se eu te disser que ainda tem muito mais para você conhecer sobre esse maravilhoso aparelho que está nas suas mãos, você acreditaria? Então, cadastre o seu e-mail tocando em um link que está na descrição desse vídeo e assim eu vou enviar mais dicas diretamente para você. Por hoje é só e até a próxima.